O fabricante de brinquedos O que há de estranho num piquenique? Não, não é um piquenique. É a comida dele que me mata. Lembram-se do ensopado que ele fez ontem? Meu estômago ainda está pagando por isso. Além disso, viemos descansar e estamos procurando lenho. Mas pensei que este planeta fosse deserto. Quem sabe os turistas finalmente descobriram. Está vendo o que estou vendo? Acho que estou vendo. Poder invisível. Como fomos avisados, eles usam o poder do demônio. Desmontem. Acabou nosso disfarce. O que é isso? Opa! Me tira daqui! Me tira daqui! Gente! Temos o seu irmão. Para sua segurança, recomendo que se renda imediatamente. Ah, é? Mas eu nunca vou me render. Bom, pensando melhor, talvez eu fique por aqui mesmo. Você não acha que podemos dar um toque em Space Ghost só para ele ficar sabendo que nós não estamos achando lenha? Não adianta. Eu já tentei. Aquele pó branco enguiçou nossos rádios. Eu não consigo acreditar. Você sabe? A cada minuto que passa, este negócio aqui está melhorando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seja o que for, Jenny e Jayce devem estar em apuros. Não é mesmo? Lá se vai o nosso piquenique. Um samurai robô? Estou com o palpite de que seguindo encontraremos Jenny e Jace. Vamos, Blipp? Exatamente o que eu imaginava. Atrás de todo grande robô há sempre um inventor. O fabricante de brinquedos. Estava esperando você, Space Ghost. Pensei que já tinha aprendido a sua lição. Bem, eu não sou um aluno muito brilhante. Quem sabe no futuro aprenderá melhor. Blipp, você não está com a sensação de que estamos fritos? Space Ghost. Olá, vocês dois estão bem? Claro, o fabricante de brinquedos é formidável. E você é um otário, Space Ghost. Opa! Ou vocês andaram tomando vitaminas animais ou são ambos robôs. Um falso fabricante, falsos gêmeos e uma falsa nave. Cilada perfeita. E Space Ghost caiu direitinho. Quando os robôs duplicatas voltarem com as braçadeiras, desvendarei o segredo de seu funcionamento. Space Ghost não viverá para saber como uso este poder. O cinturão de asteroides servirá maravilhosamente. Os controles não respondem, Blipp. É melhor sairmos daqui. Vamos! Ele ficou com as minhas braçadeiras, mas continuo tendo a minha força total. O cinturão de asteroides servirá maravilhosamente. Pode deter a outra nave? Posso desligar os motores. Talvez dê algum tempo ao Space Ghost. Ah, então é para isso que o fabricante quer as braçadeiras? Um exército de Space Ghost robôs! Vamos fugir! Space Ghost, escute, vem aí um exército inteirinho de robôs. Com ou sem exército, desta vez o fabricante exagerou. Mas realmente é um exército de Space Ghosts. Space Ghost robô? O que deseja, robô? Os gêmeos fugiram. Estão a este bordo da nave. Todas as forças para este bordo da nave. Imediatamente detenham os gêmeos. Tom, leve isto ao laboratório para exame. Obrigado, fabricante. Space Ghost. Dos pés à cabeça. Guarda! Você não joga limpo, fabricante, mas eu voltarei. Pegou as braçadeiras. É necessário tê-las de volta. E agora? Vocês peguem o fabricante enquanto eu cuidarei dos robôs. Tom, desculpa, que fome. Se não, é necessário tê-las de novo. Estou com medo. Aí não o que dá para não. O fabricante está preso. Eu estou com medo. Alguém quer comida processada? É necessário. Essa comida vai estragar o seu estombo. Eu vou preparar para você um... Não, não, não. Pelo amor de Deus, para com isso. Não faz isso, não faz mais não. Para aí. Mas tem que aprender sobre as boas coisas da vida, Jayce. Ele ainda tem que aprender até sobre as coisas desagradáveis. Vocês não acham que poderíamos ter trazido um dos robôs de Space Ghost como lembrança? Não, não, não. Obrigado. Um mau cozinheiro já é suficiente. E assim os sonhos infernais do inventor ficam mais uma vez frustrados pelo insuperável... E aí E aí E aí